E aí pessoal, natural que nós temos muitas preocupações nesse momento de pandemia, esse momento de isolamento, sobretudo esse momento sem futebol, mas as notícias do Grêmio são muito boas, muito boas, sobretudo as notícias vindas dos sócios do Grêmio e do departamento de marketing. E é disso que nós vamos conversar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube para contar algo que ninguém está falando. Por quê? Porque as pessoas têm poucas informações. Curta, compartilhe e siga o canal, siga o canal porque aqui o assunto é de gremista para gremista. O que eu quero colocar para vocês? E aqui eu fiz algumas anotações importantes no que dizem respeito às questões envolvendo o Grêmio, o desenvolvimento financeiro desse momento, o departamento de marketing, as futuras ações e situações desse jeito. Eu conversei muito hoje à tarde com Beto Carvalho, executivo de marketing do Grêmio, e tenho algumas informações muito relevantes para colocar para vocês. A primeira delas diz respeito à questão envolvendo a solidariedade. O Grêmio criou uma ação, vocês devem ter visto, eu vou passar, até vou mostrar aqui, vou mostrar aqui, vou mostrar aqui, a máscara, essa máscara que se usa aí em razão dessa pandemia que nós estamos vivendo. O Grêmio fez o pedido de 5 mil peças dessa máscara. vendeu 2.500, ou seja, todas da primeira leva, em menos de 24 horas. 5.000, 2.500 que chegou agora, foi vendido em menos de 24 horas. E a segunda leva, os outros 2.500 vão chegar ou quarta ou quinta da semana que vem. O departamento de marketing do Grêmio montou uma ação e vendeu 2.500 peças em menos de 24 horas. E aí entra o lado fantástico da solidariedade do sócio do Grêmio, do entendimento do sócio do Grêmio. O sócio sabe que a verba, que a renda, a renda líquida, o lucro dessa ação das 5.000 máscaras, vai pra comprar cestas básicas e tá apoiando a ação do Grêmio e a ação dessas coisas. Olha que legal é isso que a gente tá falando agora. Toda a verba, todo o rendimento, o lucro desse processo que o Grêmio montou vai pra comprar cestas básicas. O lucro dessa ação, que é alto, que é relativamente alto, tá todo ele sendo direcionado pra solidariedade, pra empolgar. E neste ponto o Grêmio, mais uma vez, dá um passo à frente dos outros clubes, dando claramente uma sensação de que vive sempre um passo à frente da maioria dessas ações. O Grêmio, através do Beto Carvalho, obviamente, que é o grande líder dessa questão, tá mais uma vez aí dando demonstração de solidariedade, de entendimento com a força da marca do Grêmio. Outras importantes situações que a gente coloca. Vocês sabem que a loja do Grêmio, a loja virtual do Grêmio, que é a que tá funcionando nesse momento, vai vender quatro vezes mais do que vendeu? Por quê? Porque o sócio do Grêmio, ele tá tendo um desconto muito diferente do que tinha antigamente. O entendimento do Grêmio foi de valorizar o trabalho do sócio, a permanência do sócio, e o sócio, em dia, dobrou o desconto em relação ao que tinha. Fora os descontos nas camisas principais, é aí que o Grêmio tem descontos acima de cem reais a camisa principal. E o sócio deu a resposta. Deu a resposta. Mostrou que tá ali, tá junto. Sabe da dificuldade, mas sabe que o Grêmio tá sendo coerente com as suas ações e fez com que a loja tivesse um acréscimo de praticamente quatro vezes o que normalmente fazia. E isso deve, segundo o próprio Beto Carvalho, mudar um pouco o parâmetro das coisas. Porque muitos não utilizavam a venda online e passaram a utilizar. E isso vai mudar, com certeza, o status da loja virtual em relação às lojas físicas. Me parece que essa é uma nova tendência de mercado e que a gente tem que considerar. Repito, quatro vezes. Aí a gente tem uma outra situação, até o momento, estamos aqui falando um pouco depois da segunda semana, não tem, de forma substancial, a queda no quadro social. Nós ainda vamos ter que avaliar isso lá em maio, mas não tem. O que deixa claro também é esse entendimento. O sócio tem no Grêmio também uma forma de ajudar, de entender que precisa estar ali junto dessa situação, o que é muito legal. O que é muito legal e a gente precisa valorizar. Por fim, e é importante também a gente salientar, está chegando a hora da nova camisa. Estudos indicam que talvez a nova camisa seja lançada antes mesmo da volta ao futebol. Se nós considerarmos, eu vou falar isso em outro vídeo, que o Gauchão está muito próximo de voltar, me parece que até a segunda quinzena de... Na segunda quinzena de maio o futebol vai voltar através do Gauchão, e eu vou falar nisso daqui a pouquinho, nós também podemos dizer que a camisa do Grêmio vai ser lançada em maio, antes do início dos jogos. Essa é a lógica. E aí a gente vai ter naturalmente essa sensação aí que legal a gente poder ver a nova camisa, a camisa 2020 do Grêmio ser lançada ainda antes desse processo em mais uma ação de novidade do Grêmio, de força do Grêmio com relação às suas coisas e ao departamento de marketing. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu possa falar aqui que a gente conversou. É isso aí. É isso aí. Do marketing é isso aí. Boas notícias para os lados do Tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Vamos lá. Siga o canal. Siga o canal. Um abraço.